Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo, ao novo estúdio de gravações. Assim, dei uma pausa aqui, que essa mudança tá uma bagunça do caralho. Dei uma pausa pra gravar e ainda estou sem Wi-Fi. Olha só que... ó, ficou bonito, né? Tem o Homem-Aranha ali do lado, bem temático. Boteco do Flamengo, tem o Homem-Aranha e tem o quadro ali com a paisagem do Rio de Janeiro, que ainda nem tá na parede, tá torto ali. É torto não, tá jogado ali do lado. Mas, enfim, estou sem Wi-Fi só amanhã, vou gravar dois vídeos e vou lá na casa do caralho postar essa porra, porque postando só com o plano de dados do celular mesmo, além de comer aquela porra toda, ainda demora sete anos pra subir a porra, pra uploadar o vídeo. Mentira, até que não demora tanto não pra uploadar. Mas, enfim, mas eu vou lá, vou gravar e vou lá postar, porque a meta está chegando ao fim. Esqueci de botar no modo avião, espero que o telefone não toque em nenhum momento. Então vamos lá. Deu errado, não é mesmo? Não deu errado? É, pois é. Ficamos com o vice-campeonato aí na Copa do Brasil, ou na Copa do Brasil. Copa do Brasil também, né? Mas no caso ontem, da Sul-Americana. E depois eu vou dar uma melhorada nessa luz aqui, essa luz desse quarto, aquela luz amarela, vou botar aquela lâmpada mais brilhante também, pra dar uma melhorada na iluminação da bagaça. E ainda mais, porque ainda está claro ainda, senão se eu gravasse de noite ia ficar meio esquisito. Mas, como eu previa, já antes do primeiro jogo da final, né? Seriam dois jogos equilibrados, duas forças equivalentes. A gente tem um pouquinho, talvez, mais de qualidade individual. Eles mais conjunto. Eles, talvez, tenham um pouco mais de la intensidad, que o Rueda sempre fala, né? Aí, ontem, após o jogo, teve os gritos de time sem vergonha, mas eu acho que foi mais no força do hábito, ou então pelo conjunto da obra, porque é pelo jogo em si, ontem, né? Ontem faltou garra? Não, não faltou garra. Faltou futebol. Um pouquinho, faltou um pouquinho de futebol. Mas há de convir também que... A gente não tinha o homem-gol lá na frente, né? Teve aquele gol que o Everton perdeu, que se fosse o homem-gol não perderia. A gente sofreu muito nessa temporada com desfaltos, o que não é desculpa, né? Dava pra ter ganho de independente, sim. Talvez se o time tivesse entrado, se todo mundo tivesse entrado com 80% da disposição que o Paquetá tem, talvez o resultado fosse diferente. Mas ontem faltou um pouquinho mais. Eu comentei na filial literária hoje. Aliás, obrigado ao pessoal da redação, que eu tô sem Wi-Fi, tive que mandar o e-mail pra lá com texto. O pessoal pegar, botar lá no blog e tal. O que que eu ia falar? O que que eu estava falando? Faltou futebol, a intensidade... Esqueci! Agora eu esqueci qual era o raciocínio, mas enfim, daqui a pouco volta. Mas... Ah, sim, que eu falei na filial literária que faltou um pouquinho mais de Flamengo, né? Faltou, sabe, aquele Flamengo? Que é aquele Flamengo de alguns lances. Alguns lances do Paquetá, quando ele concluiu pro gol, o mesmo caído. O Juan, que tirou aquela bola lá, faltando um, sei lá, meio centímetro pra bola entrar e ele tirou. Faltou um pouco mais disso, traduzindo de novo, traduzindo pro espanhol. Faltou, talvez, lá a intensidade. O Diego ainda, né? Muita gente criticando muito o Diego. Ele até fez, né? Deu uns passezinhos lá, mas falta, né? Aquela... Aquela vontade, aquele sangue no olhar. Mas, enfim, não adianta chorar sobre o título derramado. Não acho que nessa, no conjunto da obra, a torcida pode até chamar o time de Sem Vergonha, mas não nessa partida específica de ontem. E... Sobre o jogo, aquilo, né? Dequilibrado, o Paquetá jogou bem, o Juan fez lá as suas elegantes jogadas de terno e gravata, mas não deu certo na temporada. Chegamos em três finais e perdemos duas. Perdemos uma nos pênaltis. A de ontem, tomamos a virada lá na Argentina, porque não soubemos controlar o jogo. Ontem, depois do gol, também faltou, né? Logo depois do gol, você tem que ter aquele momento... No videogame eu passo muito por isso, né? Aquele momento de atenção pra poder consolidar aquele momento no placar. O que não aconteceu. Aquele pênalti lá. Um roçar leve de pernas, né? Um ligeiro trançar de pernas, mas o Juzão achou que era assim. O hábito de vídeo também achou que era assim. Eu acho que era o tipo de pênalti que tanto dava pra dar como para não dar. Mas agora já se foi. Descontos poucos também. Mas, sabe, se a gente teve 180 minutos de futebol, não é por causa de três ou quatro minutos que a gente ia reverter. Que quase, que o Hever marca no finalzinho pra levar a bagaça pra prorrogação. E, bom, tem o peso extra, né, cara? Assim, a gente chegou a três finais desse ano. Em duas delas, a torcida do Atlético Mineiro estava do nosso lado. É muito peso, né? Aí não dá. É peso demais. Contra o Cruzeiro, os caras torceram. Aí ontem eles torceram. Fodemos com a vida do Galo, que não vai brincar da Libertadores em nenhum dos momentos. No Vasco, o Vasco vai pra pré-Libertadores aí. Não sei se vai ser eliminado ou não, mas, enfim. Pra as expectativas iniciais da temporada do Vasco, tá de excelente tamanho. Pro ano que vem, Rueda tá querendo baixar a média de idade do elenco, né, do time. O que levanta mais uma vez a esperança de uma melhor utilização da base, sendo que até que esse ano, né, teve o Vinícius Júnior, que poderia ser mais aproveitado, mas nem tanto, o Paquetá, que vem sendo aproveitado, o Viseu, já tem o Lincoln aí já participando de alguma coisa, o Ronaldo vai voltar, eu acredito que ganha oportunidade também. Então, é, vamos ver aí se no Carioca todo ano fala, né, o Carioca vai ser um vestibular pra ver quem pode, blá 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 blá. Mesmo porque o Flamengo volta de férias no dia 14 de janeiro e o campeonato estadual, o Flamengo já tem jogo contra o Volta Redonda no dia 17 ou 18 de janeiro. Eu não lembro direito, mas a estreia é contra o Volta Redonda. Como vai ter pré-temporada, muito provável que a gente vai viver outra vez aquela situação de o time, o time que der, o time B, começar a disputar o Carioqueta, enquanto a equipe principal se prepara, provavelmente, provavelmente não, com certeza no nosso CT, que é muito bom, mas que ficará melhor ainda em breve. Não verifiquei, eu dei uma olhada na repercussão sobre o jogo e falo da violência em um outro vídeo de manhã e eu não verifiquei. Agora é de tarde, não sei se a esmorfada já esfregou uma planilha Excel na cara da galera aí, que é costume quando acontece alguma coisa. Ouvi falar, vi no Twitter, não vi notícia em lugar nenhum, porque o que eu estou falando eu vi de noticiário pela manhã enquanto escrevia para a filial terária. Agora é de tarde, estou gravando aqui entre tarefas e não dei uma olhada, mas no Twitter eu vi que, não sei se oficial ou não, o Flamengo manifestou interesse pelo Gabigol e parece que o Gabigol está muito bem, porque ele foi para a Inter de Milão, jogou 10 jogos e fez um gol, bacana, e depois foi para o Benfica, acho que está emprestado lá, nem sei de quem é o passo desse bosta, foi para o Benfica, ele está lá há 6 meses e fez mais um gol, então está bem, ele está fazendo a média de um gol por clube que ele passa, mesmo os clubes sendo Inter de Milão e Benfica, é uma boa ideia, né? Aí eu também não sei, eu estou falando, estou dando esse chute, se vocês souberem alguma coisa mais embasada, esse canal é engraçado, vocês entram aqui e eu fico perguntando para vocês, vocês é que me informam, eu vi uma tuitada sobre isso, não sei se alguém do Flamengo se manifestar, com certeza não, porque a diretoria do Flamengo é bem discreta nesse ponto, até concluir negociações e tal, mas de repente algum jornalista averiguou isso, ou provavelmente a imprensa portuguesa que falou isso, sei lá, enfim, eu estou falando aqui, baseado numa tuitada, então é isso, cara, vida que segue, vai se fazer o quê? Aí eu vou lá, ah, isso aí, está conformado? Estou conformado, vou fazer o quê? Como de hábito, vi muitos amigos, vi muita gente no Twitter, muitos amigos no WhatsApp, dizendo aquele, ah, vou dar um tempo agora, é, vai dar um tempo agora sim, porque agora só tem Flamengo dia 14 de janeiro, mas não vai dar esse tempo todo, gente, se você, e você que está assistindo esse vídeo, está na turma do, ah, também não vou dar mais tanta importância, vou parar de acompanhar um tempo, não sei o que lá, esquece, porque isso não vai acontecer, não vai acontecer, no dia 20 ou 21, que tem o sorteio da Libertadores, vai estar todo mundo assim, olha assim, querendo ver quais são os adversários, no dia 17 ou 18 de janeiro, quando começar o Carioqueta, vai estar todo mundo de olho para ver como o Flamengo vai se apresentar, mesmo sabendo que provavelmente deve ser o time, uma mistura de time B com time C, né, para a estreia no Carioqueta e provavelmente na segunda e terceira rodada também, então, cara, não tem essa de vai dar um tempo, se você que está assistindo o jogo, você falou isso, você acha isso, você, então prove para você mesmo, não sou eu que vou provar nada para você não, no dia 20 ou 21 de janeiro, que tem o sorteio da Libertadores, ou de janeiro, não, de dezembro, que tem o sorteio dos grupos da Libertadores, primeiro, então não vê, não procura se informar, não procura ver qual é o grupo do Flamengo, quais os outros grupos, quais os possíveis cruzamentos após, se a gente passar em primeiro, quem é que pode entrar no grupo, quem é que não pode, faz isso, se você fizer isso, é um bom caminho, se você fizer isso, depois no dia 17 e 2 de janeiro, você nem ficar assim, ó, meio que de rabinho de olho, dando uma olhada em Flamengo e volta redonda, aí você, você está cumprindo o que você prometeu, mas, na boa, na boa, na na boa, vamos falar aqui só entre nós dois, que não tem de olhando, você não vai cumprir nada disso, porque aqui é Flamengo, não importa, agora vai fazer o que? Perdeu, foda-se, agora, uma vida que segue, vamos ver ano que vem, chegamos em três finais, ganhamos uma, tomara que a gente chegue em três finais ano que vem, vai ter ano que a gente vai chegar em três, vai ganhar duas, vai ter ano que vai chegar em três, não vai ganhar nenhuma, e vai ter ano que vai chegar em três e vai ganhar as três, fazer o que? Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo. Obrigado.